Como você vê a vinda do UFC para o Brasil? O que você acha que isso vai acrescentar ao esporte? Olha, o UFC para o Brasil é praticamente um desabafo. Primeiramente, muitos hoje que estão no UFC, muitos hoje que vivem, que divulgam o UFC, que estão achando uma beleza, criticaram pra caramba o Vale Tudo no Brasil no passado. No passado, o estilo de luta que defendia o Vale Tudo era só o Jiu-Jitsu e a luta livre. O resto caía de pau, o resto dizia que era anti-esportivo, o resto... Fizeram o possível e o impossível pra acabar com o Vale Tudo. Nos Estados Unidos, inclusive, chegaram ao seu absurdo, a gente tem que voltar a falar isso, tem que falar sempre, da liga de boxe profissional, dizer que quem lutasse MMA, que era o Vale Tudo na época, quem lutasse o Vale Tudo não podia, o canal que transmitisse Vale Tudo não podia transmitir boxe. Eu creio que hoje eles pensaram diferente, vocês vão ficar sem ter canal nenhum pra transmitir o boxe, porque o Vale Tudo hoje é maior do que o boxe, apesar do boxe ser parte do Vale Tudo. Indiscutível MMA, eu utilizo golpes de outros estilos, eu treino golpes de outros estilos, mas é questão de honradez, o professor tem que dizer, que essa galera aí, que tá a maioria lá, porque é a UFC, descia o pau no Vale Tudo. Dizia que era anti-esportivo e ainda atrapalhava os patrocínios. federações, por exemplo, inclusive a federação mineira de jujitsu, eu tenho a reportagem ali, quando eu fui fazer uma luta de Vale Tudo em Divinóbulos, ela mandou pra imprensa, dizendo que ela não pode participar, então, é coisa que foi diante de muita luta, nós tínhamos que vencer muito preconceito, mas muito preconceito mesmo, para que isso acontecesse. Teve um problema lá no ginásio, numa luta do Renzo com o Eugênio Tadeu O Zé Moraes, que é um faixa preta de jiu-jitsu, proibiu o valentudo do Rio de Janeiro Quer dizer, logo em seguida, no final do campeonato de basquete, quebraram o ginásio da Tijuca inteiro Então não teve nada Quando se pega, por exemplo, uma Rebeca Gusmão, né? Eles banem do esporte Mas quando pega um César Cielo, aí ele foi só divertido Então, infelizmente, no valentudo existiu isso O que aconteceu com o Cielo da Natação e a Rebeca Gusmão, que ela foi banida do esporte O Cielo, você não deve usar não No valentudo aconteceu isso direto Quando dava uma discussãozinha pequena numa luta de valentudo, aquilo transformava numa bola de neve Quando os outros esportes aconteciam coisa muito pior, não era discriminado Mas vencer é vencer tabu Vencer é remover a sociedade de uma posição antagônica que ela vive Então, no momento em que nós conseguimos isso Hoje, o EPC vem pro Brasil Talvez seja o evento que mais caro cobrou ingresso E esgotou os ingressos em cinco minutos É um cara de boca e é também um alerta para as pessoas não julgar antes da hora Não julgar o trabalho dos outros sem conhecer Os caras não sabiam nada de valentudo e de Cio Paulo Hoje, o nosso país é o país do valentudo E tamo aí, isso aí que muito gratifica o nosso povo Esse evento de volta no mundo dele Porque ele na realidade foi criado no Brasil O professor Irã, o mestre Irã brasileiro aqui Falou que o doido, como ele chama, carinhosamente chama o Toquinho, o Rosimar Palhares Nunca passou do primeiro round com ele no corner Qual será a expectativa, qual é a sua expectativa para esse UFC? Como você espera que vai se dar essa luta do Rosimar com o Dan Miller? Olha, eu sou da escola Que o meu professor, um dos meus mestres, o Taqueiano Ele falava, quem não sabe finalizar, não sabe jiu-jitsu Então, um golpe só é importante quando você domina aquele golpe Então, muitas e muitas vezes, o pessoal vem aqui na ânsia de lutar Achando que eu vou encher o cara de posição Não, ele sabe posição demais Posição... E aí vem, participa de seminários O cara não pode ser nem ministro da Eucaristia Já quer dar seminário Não é nem padre, se não é seminário é padre Então, é o seguinte O paquistipe vem cheio de posição Não, você tem que dominar suas posições Se você não domina os 100 quilos Você não sabe jiu-jitsu, você vai tomar uma barrigada Então, é o seguinte Meus atletas, todos os atletas que teve o fundamento Lutam pra ganhar Ele luta pela vitória Ele não luta por pontos Ele luta pra derrotar o adversário Você ter a vitória, se o adversário está derrotado Não é importante Ah, mas como é que é isso? Vitória por pontos Vitória por pontos, você não derrotou o seu adversário, não Eu vou disputar uma coisa aqui com um atleta Um judoca, por exemplo Ele me dá uma queda Daí eu dou nele o joelho na barriga Eu ganhei por 3 a 2 Mas eu não derrotei ele, não Porque no judô a queda Determina o final da luta Então, se você ganhou Pro ré a graça Tá? Você me desculpa Mas você não é lutador, não Lutador Luta pela vitória O adversário tem que estar derrotado Ele tem que estar finalizado Ele tem que dizer Parei, chega Vou dormir Porque o homem dormindo ele tá morto E tá morto não tem opção Mas então é isso que vai acontecer Meus atletas lutam o tempo todo pela vitória Toda vez que eu estive no córner do Rosemar Ele ganhou no primeiro round Eu espero também que esse tabu continue E que ele vença no primeiro round Mas se não der Eu espero que ele vença E derrote o adversário Aí sim É o ponto Crucial É quando o adversário está derrotado Aí sim É um vencedor que tá saindo Do contrário Tem dois vencedores Ok Eu agradecer aqui O professor Irã Brasileiro Por essa entrevista Participação no Jaula Fight E até a próxima Obrigado Obrigado E continue divulgando O Jiu Jitsu O MMA Entendeu O Maitai O Boxe O Judô O Karate Nós precisamos dessa imprensa especializada E acho que tem espaços pra isso Certo Então vamos trabalhar em cima desses espaços É muito importante pra gente Esse trabalho Eu lembro como fosse hoje Quando eu trouxe o primeiro exemplar da revista Tatand Um jornalzinho Entendeu Feito quatro páginas só Uns pedaços E hoje Quando eles acreditaram nesse espaço Tenho certeza que quem acredita E esse espaço existe Ok Obrigado Professor Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado.